Bom dia, boa tarde, enfim, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas aqui eu tô me arrumando, a gente tá gravando uma série da Elaine Mourives, contando um pouco da história dela, parte de coisas que ninguém nunca soube, tá sendo muito incrível, né? Eu acho que aquela frase, trabalho com o que você ama, que você não terá de trabalhar, é um pouco disso, de você fazer tanto aquele que você gosta, que você ama, e ir fazendo coisas que eu amo, viajando, me relacionando, conhecendo pessoas. Tem sido muito rico, essa maquiagem é incrível, e eu fiquei pensando, sabe? Que não é fácil, né? Não é poetizar o processo, porque você vai trabalhar muito. Ontem eu tava tão cansada, que na volta, meia-noite, eu dormi no carro, assim, dei umas pescadas, mas cheguei muito cansada. Eu já acordei bem cedo, mas o que é que eu quero deixar aqui pra você? Que não vai ser fácil, que ninguém vai te apoiar, ninguém mais. Todas as histórias de sucesso em livros, biografias, vídeos, e sobretudo a história dela também, eu percebi pontos em comum. Ninguém vai te apoiar, ninguém vai te apoiar, não espere o apoio, nem da tua família, principalmente da tua família. E quando você sabe pra onde é que você vai, as pessoas certas vêm. Pode ter certeza. As pessoas certas vêm pra você, por frequência, né? Porque você tá vibrando em realização de sonho. E... Por que que muitas pessoas param no meio do caminho? Que dói. Dói. Dói e vai doer. E vai doer. Como dói. A gente tá dormindo pouco. Eu fico no Adrenalina pensando mil coisas, então... Não tô dormindo mesmo, quase nada. Tem muito material. Até o dia 14, a gente vai trabalhar muito. Que é a série estreia 16. Mas só tem que valer a pena. Então... Às vezes você tá aí, querendo sabe o quê? Querendo ser amado. Querendo ser aceito. Eu já falei isso aqui. Já falei. Tudo que nós fazemos é pra três coisas. Pra termos a sensação de nos sentir amados. Então, quando você se desvaloriza, quando você diz não pra você mesma, quando você diz sim pro outro, né? Quando você baixa a cabeça, engole muito sapo e você se desmerece, porque na verdade você tá querendo ser amada, aceita. E tá tudo bem, né? Isso é do ser humano. Nós queremos isso o tempo inteiro. Tudo que nós fazemos é pra sermos amados. Pra termos a sensação de ter mais tempo. Que tá ganhando tempo, que tá economizando tempo e que tá vivendo mais. E o terceiro ponto. Que é medo da morte. Então, são essas três necessidades primárias do ser humano. Que tudo que a gente faz é pra buscar isso. Fugir da morte. Ter a sensação de que tem mais tempo e ser amado. Então, tudo que você for vender na vida, se você trabalha com esses três pilares. E quando eu falo venda, eu não tô falando só de no teu comércio, no teu negócio. Tô falando de você se vender. De você ser alguém que se vende. Você ser alguém que se vende pro teu marido. Porque se você não tá se vendendo, a rua tá vendendo. E a rua, ela leva vantagem. Porque a rua não acorda de manhã com bafo, né? Nem toda sonhada. Se você não tá vendendo pro teu filho, a rua tá vendendo. Tem a droga. Tem tudo aí pra vender pra ele. Porque você não tá vendendo em casa. Isso, essa é a venda mais importante. Porque não adianta você ter sucesso lá fora. Bombar nos teus negócios, sabe? Ter dinheiro. Ter sucesso, né? O sucesso dentro daquilo que é sucesso pra ti. Porque você não tá vendendo nem em casa. Porque nem o teu marido compra o teu sonho. Nem os teus pais, nem a tua família. A primeira venda que você faz é pra você. Você, enquanto ser humano, acreditando em você. Acreditando que você é capaz. Porque na hora da porrada, que o mundo vai cagar na tua cabeça. E não vai te apoiar. Não vai ter ninguém. Só você e você. Se reinventando. A cada dia. Não, meu amor. Se você não tiver vendido pra você. Que o teu sonho vale a pena. Não vai acontecer nada. Eu vou te dizer mais. Eu tô cansada. Um pouco cansada. Tá bem corrido. Mas tem uma coisa. Gratar, né? Eu sei pra onde é que eu vou. Eu sei muito pra onde é que eu vou. E o quanto isso, às vezes, é desafiador. Porque eu tô tendo de aprender. Inclusive, eu trabalho em equipe. Eu sempre trabalho isso. Graças a Deus, hoje a gente tem... Né? O de Israel. Mais duas pessoas muito importantes. Trabalhando com a gente. E... Eu sou alguém que assume responsabilidade até demais. Né? Então, encontrando o meu limite do que é meu. E do que é do outro. E o que é nosso, né? E aprendendo. A ser também uma pessoa que inspira. Então, tudo é novo, né? E eu falo disso. O nosso novo vai amanhecer todo dia. Todo dia que você acordar vivo, vai ter novo pra ti. Todo dia. O que é que você vai fazer com esse novo? Sabe? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui pra você hoje. Não vai ser fácil. Tudo que você faz é pra ser amado, pra ter mais tempo. Pra fugir da morte. E... É só você e você. Essa é a principal venda que você tem que fazer. Porque quando ninguém acreditar em você. Se você não acreditar... Não vai ter solução. Chegaremos no limite. Mas enquanto você acreditar... E você tiver humildade, sabedoria, mansidão de coração, sabe? Sabendo pra onde é que vai. O universo se movimenta e traz. E ele leva também. E como leva? E deixa eu levar. Porque para que o novo venha... Né? Quando eu vejo assim... Uma limpeza de pessoas na minha vida... Eu... Claro que eu sou humana, né? Às vezes tem um apego. De dizer... Ai meu Deus. Nossa. Mas eu amo tanto. Não quero. Eu não vou deixar de amar. Mas não tem escolha. Se for pra escolher entre o meu sonho... Né? E os outros? Não tem negociação. Quando eu falo do sonho... Aí você pensa... É um carro... Uma... Uma casa... É um faturamento X... Milhões... Ou um prêmio. Isso é o meio. O que é o teu sonho de verdade? Por que que você está fazendo o que você faz? Qual é o fim? Pra que que você quer ter mais tempo? Pra que que você quer ter sucesso? E aí... Quando você responder essa pergunta... Você vai ser alguém que não para. Que vai sempre encontrar uma solução. Que vai sempre dar um jeito. E que tudo vai dar certo pra você. Você vai passar a ser muito sortudo. Porque tudo vai começar a dar certo. Porque você sabe pra onde vai. Então não tem desafio. Pela minha família. Eu faço tudo, 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 tudo. Pelos meus pais. Pelos meus irmãos. Sobretudo pra minha família. Que eu quero construir uma família. Com filho. Então por ela eu já estou trabalhando hoje. E você?